E vamos lá, mais uma vez testando o áudio Vê se vai ficar legal Esse time da Alemanha tá muito chato Muito chato mesmo Tocando a bola, né? E quem vai... Pra quem vai sobrar? Que isso, cara? Foi falta? Pô, cadê o juiz? Cadê a mãe do jogador? Vem pra proteger o cara aí Quase vira o jogo Não, também não é assim não Acho que respeito é bom Eu gosto, você gosta, todo mundo gosta Ô, pênalti Eu não acredito, foi pênalti, meu Deus Vai bater o pênalti Pra fora, meu Deus Ah, que bizarro Pra fora, meu Deus Eu chutei pra fora Que isso, cara? Dá pra ampliar a vantagem Pra fora o pênalti Desperdiçado Meu Deus do céu O que eu vou fazer? O que eu vou fazer?